Tá pensando em comprar Minecraft original, capa da Off, Discord, Nita, Spotify, Netflix e mais? Passe na Alphamining, loja 100% confiável, com os melhores produtos e o melhor preço. Link na descrição. E ó, ó a textura. E ó a textura. Ó. Pois é. Muito massa, mano, muito massa. E ó a textura. E aí, galerinha? Beleza? Aqui quem fala é o Crazy Herpon, galera. Dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Mano, mais um vídeozão daquele jeito, mostrando um Addons. E no vídeo de hoje pra me ajudar eu tô com o Tomate. Fala aí, Tomate, mais uma vez aí, mano. E aí, rapaziada? Aqui é o Tomate. Pela... Oh, mano. É a primeira vez que esse cidadão aparece aqui, véi. Não, se apresenta aí. Se apresenta aí, vai. Se apresenta aí. E aí, rapaziada? Eu sou o Polka. Poucas ideias com ele. Poucas ideias, mano. Poucas ideias com ele, mano. Não, mas galera, mano. O Addon de hoje que eu separei é um Addon muito massa. Que é o Addon dos heróis. Tipo, é basicamente o Homem-Aranha que acrescentou alguns heróis. Tipo, ó. Como você pode ver. Tem o Capitão América, o Homem de Ferro, o Hulk. Tem o Homem-Fermiga e o Thor. Aqui tem os negócios do Hulk, ó. Hulk, She-Hulk e Red Rook. E aqui tem os do Homem-Aranha. Como eu falei, aqui tem muito Homem-Aranha, ó. E aqui tem, tipo, fotografia câmera, que é do Peter Parker. Eu acho que é mod do Homem-Aranha esse daqui. Certeza. E, ó. Os vilões só tem vilão do Homem-Aranha. Tipo, só vilão do Homem-Aranha, tá ligado? Então, tipo, eu acho que é um Addon do Homem-Aranha, mas tem os heróis aí. Tem os heróis aí. Chega aí, chega aí, rapaz. Chega aí, rapaziada. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos lá. Calma aí. Bora, bora, bora. Cada um, cada um pega um Hulk. Eu vou pegar o Hulk normal e vocês mostram os outros, ó. Peguei o Hulk normal. Tem 10 aqui. Vai, vai, vai. Peguei o She-Hulk. Eu acho que eu peguei a mulher. Pega o vermelho. Não, era pra você pegar o vermelho, Tomate. Eu pego o vermelho, então. Tá, tá. Vira She-Hulk, vira She-Hulk, vira She-Hulk. Ih, a She-Hulk não cresce. Tá, pronto. Minha visão tá toda preta. Nossa senhora, minha visão ficou preta. Nossa. É, maluco, maluco. Saiu, saiu. Nossa, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Que é maior, velho. Quantos, quantos corações? Nossa, você tirou dois corações em meio. E você? É, então. Tira três, tirou três. Deixa eu ver, deixa eu ver. Dá um tap em mim, dá um tap em mim. Nossa, três. Não, 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 não. Você quase me matou, você quase me matou. Nossa, é bem OP, mano. É bem OP mesmo, mano. Tá, priola, velho. Não, é massa, é massa. Será que tem, será que tem poder? Não, não tem poder, não. Não veio nada aqui. Olha só, três corações de vida. Eita, priola. Como, como, como? Nossa, eu acho que eu fiz isso. Nossa. Deixa eu fazer um buracão aqui. Nossa. Nossa. OP. Nossa. Nossa. Nossa, muito bom, mano. Da hora. Não, gostei, gostei. Nessa daqui eu não esperava, realmente. Não, vou que é forte, vou que é forte. Não esperava. Vamos mostrar, vamos mostrar mais, vamos mostrar mais, vamos mostrar mais. Ó, vamos nos miranha, vamos nos miranha. Ó, eu vou mostrar o Peter Parker, beleza? Eu vou mostrar o Peter Parker. Eu vou mostrar antes aqui algumas coisas. Como, esse daqui eu acho que é o Web Shelter, que não sei nem o que. O que é esse aqui? Sei lá. Não sei, mano. Eu não sei o que é isso, se alguém souber, fala aí. Ó, ó, esse daqui é o simbionte do... É Venom Black. Esse daqui é o do Venom. Tá, Perula. Tá, Perula. Da hora. Ó, eu tô com o Peter Parker. Alguém mostra outro aí, alguém mostra outro aí, galera. Tô com o Peter Parker, mano. Agora... Galera, agora eu tô me sentindo em casa, mano. Agora eu tô mais confortável possível, véi. Cadê? Aranha Verso, parça. Ó, que da hora. Olha que da hora esse daqui da teia, ó. Nossa, tá lagando, Tomate. Ó, ó, eu meio que solto... Nossa, laga o meu mano. Ó, eu meio que vou soltando teia, ó. Se liga. Mano, alguém... Calma aí, calma aí. Eu meio que vou soltando teia, se liga, ó. Ó, ó. Calma aí, que eu ainda não sei... Eu não sei usar direito, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá. Eu soltando teia no céu, ó. E, 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 ó. Ó a textura. E, ó a textura. Ó. Pois é. Muito massa, mano. Muito massa. Na real, eu acho que isso daqui é o Adam do Homem-Aranha, cara. Ser bem sincero. E, ó. Ô, dá pra fazer uma série. Não, não. Calma aí, calma aí. Ó, fica parado, Tomate. Toma? Você caiu no meu beite, Tomate? Não, não. Galera, olha aqui. Olha aqui. Calma aí, deixa eu dar um... Vamos fazer assim. Se esse vídeo daqui bater cento... Cento e quantos, vai? Vocês escolhem aí, galera. Ah, não sei. Cento e vinte? Cento e dez? Se bater cento e vinte likes, eu vou fazer uma série chamada Vida de Heróis, cujo cada participante vai representar a vida de um herói, mano. Toma. Olha. Você já sabe quem é você, né, tropa? Massa, hein, mano. Massa, massa. Você já sabe quem é você. Vai ser o Batman. É óbvio que eu vou ser o Batman. Mano, ó o Miles. Vou ver o Miles. Ó, esse daqui o Poco já mostrou. Vou ver o Miles. Ó, mano. Esse Bionte. Tá. Tem outro Miles aqui, ó. O Miles Morales. Mano, não gosto dele. Mas eu tô com o Miles. Calma aí, calma aí. Ó, o Miles. O Miles. Deixa eu ver esse. Nossa, eu virei o Venom, tropa. Eu virei o Venom. Eu virei o Venom. Mano, o Venom é da hora. E esse daqui é o clone do Homem-Aranha, galera. Pra quem viu a saga do clone, bem massa, beleza? O Homem-Peter Parker já foi clonado. E esse é o clone do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha clássico. Bem, bem massa mesmo. Bem, tipo, bem quem é das HQ vai acompanhar, tá ligado? Quem não for das HQ não vai acompanhar muito, mas... Aí eu não posso fazer nada com vocês, não, mano. Falou que o Miles fica invisível? Como aí? Mostra aí, Tomate. Olha! Nossa, deixa eu ver isso, deixa eu ver isso. Pera aí. Nossa. Deixa eu ver. Aperta Shift. Apertei. Ih, rapaz, eu fico invisível mesmo. Será que eu dou Veneno também, se eu apertar Shift e bater? Não, acho que eu não dou Veneno, não. Não, acho que não, né? Não, não dou Veneno. Ah, mas já é top, galera. Já é top, já é top. Mano, olha que massa também a simbion... Ó, vamos ver esse negócio de fotografia, galera. Ó, a câmera. Tá, isso aqui eu não entendo muito, não. É, mas acho que é mais pra fazer uma matina, mano. E aí, galerinha? Eu tô no Daily Vlog de hoje. Como vocês podem ver, eu tô com a câmera nova. Beleza? Olha aqui. É a GoPro. Com esse blogueirinha. É a GoPro. Massa, massa, mano. Ah, mano, é um addon bem interessante, velho. Vou ser bem sincero. Olha aqui, mano, sou uma formiga. Mano, é um addon bem interessante. Meu Deus, o que que é isso? Mano, é um addon bem interessante. Calma aí, calma aí. Deixa eu mostrar os heróis. Deixa eu mostrar os heróis. Tá, Homem de Ferro, que eu já mostrei. Capitão América. Tá, ó. O Homem de Ferro aqui virou o Homem de Ferro. Como você pode... Nossa, só o barulho. Nossa. O Homem de Ferro ganha algum item? Nossa senhora, ó. Ó. Tira quanto de vida? Três corações. Quanto? Três corações. Nossa, fora que eu vou, galera. Fora que eu vou, mano. Tá preu lá, galera. Pega. Top, mano. Homem de Ferro... Bolado. Gostei, gostei, gostei do Homem de Ferro. Vamos ver o Thor, mano. Vamos ver o Thor, vingador mais forte. Eu tinha que ganhar o Martelo, eu acho, mano. Achei, achei. Tem o Miomir, tem o Miomir. Toma. Quantos corações? Caraca. Quatro, eu acho. Se liga, se liga, Poucos. Quantos corações? Fica parado. Deixa eu ver. Nossa. Quatro corações. E eu consigo voar. Deixa eu ver. Nossa, velho. Massa. Ô, falei que tinha o Miomir, galera. Vai ter o Thor, não vai ter o Miomir, mano. Se não tiver o Thor, não tiver o Miomir. É uma falta de respeito, né, velho? Massa, hein, mano? Pô, da hora. Deixa eu ver esse daqui do Capitão América. Capitão América tem um escudo também, galera. Tem um escudo aqui, mano. Vê se tem como jogar ele. Vê se tem como jogar ele. Eu acho que não. Às vezes tem como jogar. Tirou três corações. Tira três corações. Ó, não. Não consigo. Caraca, agora tirou mais. Agora tirou mais. É? Falou Poucas. Nossa. Tá lá. Parece que eu morro de queda mesmo. Massa, massa. Galera, agora vamos lá. Pra não estender muito o vídeo aqui, mano. Eu vou mostrar agora os simbiontes, galera. Ó. Se liga. Tem os simbiontes do Venom, mano. Que eu separei aqui. Se liga aí, tropa. Pega aí pra vocês aí, ó. Ih, rapaz. Eu virei. Nossa, eu virei o Canificina, velho. Nossa, eu virei o Canificina. Quanto dando tiro? Se liga. Não consigo subir. Quanto dando tiro? Deixa eu ver. Não vi. Vai dar de novo. Vai dar de novo. Não vi. Nossa, muito. Nossa. Acho que uns oito corações pela sede. Nossa, muito da hora. Ó o Venom. Tá, preula. É muito coração que tira, velho. Nossa. Morreu, Tomate. Falece aí, cedo. Falece. Tomar de rosas, né, velho. Ó, vou mostrar aqui todos os vilão aqui. Possíveis. Nossa. Ô, jurei que era só esses, mano. Não viu o Bacos. Ó, se liga, se liga. Eita, rapaz. Eu virei o Duende Verde. Nossa, eu virei o Duende Verde, doido. Nossa, toma, toma. Toma, toma. Caraca. Fiquei com três corações. Nossa. Nossa, toma. Ó, ó, ó. Ó lá, ó lá, ó lá. Olha pra mim, olha pra mim. Eu virei o Largatão, doido. Eu virei o Largatão, doido. Tá, preula. Quanto coração tira o Largato? 4,5, 4,5. Nossa, ó. Ah, NPC é que eu te amei, eu acho. Caramba. É, te amei. Massa. Ó, ó o rei do crime, ó o rei do crime. Nossa, ela bate. Nossa, ó o rei do crime, ó o rei do crime. Socorro aqui, galera. Nossa, ó o Duende Verde aqui. Deixa eu forrar nele. Mano, ó o Homem-Arenha. Nossa, bandido. Nossa, olha esse simbionte do Venom. Nossa, a Tia Mente tira muito o coração, velho. Meu Deus, olha isso, olha isso, olha isso, tropa. Nossa, mano, olha isso. Que isso? Enche de polícia, enche de polícia, enche de polícia. Nossa, olha a porradaria do ruim. Tá tendo a parra. Os policiais até tem pistola, mano. Esse Adam é massa, hein, mano. Se liga, se liga. Que isso, velho? Tô morrendo. Tô, mano. Olha aqui. Mano, dá pra fazer uma série só do Miranha disso, velho. Mano, é todos os vilão... Todos os vilão é de Homem-Aranha, mano. Eu acho que esse Adam é do Miranha, cara. Certeza. Olha isso, mano. Toma. Olha que top, mano. Mano, da hora esse Adam, galera. Galera, mano, vocês comentam... Já que esse Adam tô achando que é do Miranha, nada mais justo do que eu pegar o Miranha, né, galera. Nada mais justo do que eu terminar o vídeo pegando o Miranha, velho. Não, mas... Mas, galera, mano, tem muita coisa legal nesse Adam, mano. Se você quiser aí que eu faça uma série, coisas que dá pra fazer. Mano, dá pra fazer um hardcore do Aranha Verso. Nossa, olha a ideia, mano. Nossa, velho. Nossa, velho. É louco. Mano, olha as ideias que o Crazy tá tendo aí, velho. Então, galera... Esse Adam é bom. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Galera, o canal dos dois aí tá aí no comentário fixado, beleza? Junto com o download da Adam. Então, passo no comentário fixado. Eu tô fazendo live naquele sitezinho que você conhece. Você já segue lá que vai estar mostrando aí na tela. Galera, todo mundo, ó. Se você viu esse vídeo aqui, todo mundo me segue lá no Instagram e comenta Miranha. Quem comentar Miranha, eu vou seguir de volta. Tá aparecendo aí na tela. Quem quiser conversar comigo, tem meu WhatsApp, que também tá aparecendo na tela. E, mano, entra no nosso grupo do Discord. É um grupo bem massa, que é onde eu converso e jogo com todo mundo todos os dias, cara. E, mano, sem zoeira, comenta alguma coisa pra mim fazer com esse Adam. Cara, eu gostei demais desse Adam, mano. O que vocês acharam desse Adam aí, mano? Eu achei top demais, mano. Dá pra fazer outras coisas. Dá pra fazer uma coisa... Não, um monte de coisa, mano. Dá pra fazer... Olha aqui, olha aqui, olha aqui, poucas. Olha aqui, poucas. Só dá... Tipo, vala uma ideia que vem na sua mente sobre esse Adam. Fazer um guerra só com esse Adam, mano. Um monte de coisa é da hora, velho. E você, Tomate? Grava uma série, tá ligado? Eu acho que um guerra só com os Miranha, ia ser da hora. Nossa, galera. Então, vamos fazer assim, ó. Deixa aí no comentário. Todo mundo é pra comentar o que vocês acham que dá pra fazer com esse Adam. E o comentário que tiver mais likes é o que eu vou fazer, beleza, mano? Mas pra isso, eu tenho que bater 120 likes, galera. Não se esqueça dos 120 likes, beleza? Então, vou ficando com o vídeo por aqui. Encerrem aí, galera. Encerrem aí. Falou, fome, mano. Deixa o like, 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 mano. Tchau, tchau.